Pronto aí ó, vamos dar outro rolê aqui na Vogo, aqui é a parte da oficina, tá aqui o carro, o nosso né, da minha mãe, não tenho mais árvore, chefinho do árvore aí pra todos, e parem de ver pornografia em Facebook e coisa, mulher de calcinha não sustenta a vida de ninguém não, vamos ver coisa boa, muitas delas não querem nem trabalhar mais, só eu mostrando o F4 no Face, o dentro tá estudando né, você não vê homem fazendo isso, vê algumas meninas aí, novas né, Nutella, aí estamos aí ó, isso aqui é os carros que a Voga recebe né, na troca de um carro novo, aqui pra quem não sabe é o Cinco Cento, né, é em 500 em italiano né, Cinco Cento, esse carro aqui é o único carro que dá pau no Corolla viu galera, pra quem não sabe ó, é o elétrico não né, isso aí é o elétrico aí, tá em teste, mas a gasolina, Corolla não anda não viu, na frente não, isso aí é uma bala, e o elétrico aqui né, que lançou, não tô sabendo nada sobre o elétrico, é o Cinco Cento, Electric né, bonito, algumas inovações na parte frontal né, muito bonito, eu gosto de carro pequeno, e aí são os carros que a empresa recebe aí né, na troca de um carro novo, tem uns test drive aí ó, do Cronos né, Cronos, porta-malas gigante né, 525 litros, novas rodas de liga leve, espaço interno com acabamento sofisticado, retrovisor elétrico, mais faróis de neblina, faróis com assinatura em LED, chique bacanizado aí viu, que é aquilo ali, Keyless Entry & Go, coisa de inglês aí, não é muito a minha praia, deixa pra Cambridge, que é professora, a outra aí ó, Pulse também, todo test drive aí viu galera, cê anda bem aí, e pra quem não sabe, eu não tenho monetização em YouTube viu galera, posso falar o que eu quero, o que eu penso, não tem um rabo preso com YouTube não, entendeu, bota os vídeos no YouTube justamente pra não perdê-los, pra ficar pra eternidade né, um dia que partir dessa pra melhor, aí vai ficar os vídeos pra turma aí, mas não pretendo ganhar nada, nunca quis ganhar nada com isso, tem um livre força de expressão, sem papo na língua, olha aí que coisa linda aí, esse aqui tá muito bonito, tá lindo, fastback, eita, esse aqui é bonito viu rapaz, lindo esse carro aqui, esse aqui tá chegando de lida aí viu galera, vê se chega de lida em qualquer lugar, esse é lindo viu, parece muito com os carros da Volvo né, lindo, esse tá bonito, eu não conheço esse carro aqui, aquele lá também tá lindo, a Fiat tem um mix de carro, que o mundo não tem né, olha aí ó, painel aqui ó, o frizz todo em fibra de carbono, um negócio aqui de cinema né, olha aí que coisa linda aí ó, né, às vezes eu penso, porque o cara compra um carro importado, eu não vou nem citar o nome né, que é o melhor, caríssimo, milhões, o carro faz o mesmo efeito, é muito mais bonito, que esses carros aí que vocês veem por aí, e chega a ser mais bonito que um Porsche, olha que coisa linda aí ó, contraste aí, fibra de carbono, cor preto black piano, e o vermelho Ferrari junto meu irmão, com destaque do símbolo, mais a, mais o, o escudo né, o Scorpion né, o Scorpion né, o Scorpion, é Scorpion, e eu não dou nem um desse daqui, nesse daqui, eu prefiro esse daqui, eu sempre gostei de Fitch Armas, apaixonado pelo design desse carro, um carro já de 2017 lançado, mas se equipara a qualquer carro, você vê que o mesmo, o mesmo desenho né, o mesmo, a mesma silhueta, o mesmo design, dos outros carros, muito mais avançados, tecnologicamente falando né, olha aí ó, não deixa nada a desejar né, um carro que não é tão caro, e lindo, suficiente para você, dar um rolê aí, nas minhas viagens, foram usados, duas vezes o Fitch Argo, eu sou muito feliz por isso, lindo né, olha a traseira desse carro aqui, 591 litros, de bagageiro, câmera de ré, porta malas 521, que é mais, lanterna em LED, olha aí, coisa linda, esse escorpião na roda, é a cereja do bolo, viu galera, caraca, esse carro é muito top, roda liga leve 18, freio de estacionamento eletrônico, fit connect, Wi-Fi, e coisas que tais, painel digital, de 7 polegadas, multimídia 10.1, motor turbo 200, caralho, faróis em LED série, chique, chique, viu rapaz, melhor opção desses dois, carros, todos os dois são lindos, que é o Fit Mob, né, a última viagem que eu fiz para a Argentina, foi num carro desse daqui, ele vai onde esses carros aí, talvez nem consigam ir, diga-se de passagem, né, essa tour aqui, tá bonito também, com essas rodas aí, em black, né, top, bem adventure, até esse mobzinho aqui, tá, chique, bacanizado, né, olha aí, vários carros top de linha aí, galera, para você vir fazer um test drive, conversar com as vendedoras aí, e sair daqui com o seu Fit, na mão, que é a marca que domina o mundo, né, dona de tudo, né, dona da Jeep, Ferrari, Chrysler, parece que outras marcas aí, francesas, ela comprou também, inclusive tem carro francês aqui em cima, viu, galera, foi dar um rolê lá para a gente ver, a gente volta aí a qualquer momento, vamos para outra etapa aí, vamos para os carros usados agora, valeu.